Necrodome é um frenético jogo de ação lançado em junho de 2023. O título traz uma intensa jornada de sobrevivência onde batalhas armadas tornaram-se um sangrento esporte mortal. Nesse cenário o jogador assume o controle de um corajoso soldado guiando um poderoso veículo blindado com o objetivo de eliminar qualquer ameaça que atravessar seu caminho. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá avançar por 30 desafiadoras arenas, isso combatendo seus oponentes através de poderosas armas de fogo aliadas à sua movimentação estratégica. Deixando destacado que mesmo após a destruição de seu veículo será possível seguir a batalha caminhando até encontrar outros veículos para controlar. Necrodome está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.